Salve galera do PVT, estamos aqui com o Joilton Perelegrino. Acabou de vir de uma grande vitória lá no Face to Face, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa luta aí. Cara, foi uma luta muito dura, lutei contra o Luciano Mutante. Aniversário duro, fui com uma estratégia que era bater nele em pé e defender as quedas. Só que a luta a gente não controla, né? Ele sentiu meus golpes em pé, só que ele estava linchando comigo. Acabou que eu usei as minhas quedas de judô e mudei totalmente a estratégia. Comecei a trabalhar meu grande empalho muito bem, que é o que eu treinei com o meu preparador físico. Engraçado porque eu não treinei com meus treinadores mesmo, com o pequeno, com o Edson. Eu treinei com o meu preparador mesmo, batendo no saco, fazendo trabalho de troca de oxigênio. E graças a Deus eu consegui bater ali do meio de cada round, de dois e meio até o final, sabe? Então, graças a Deus eu obtive a vitória, tudo certo. E o trabalho foi realizado com eficiência. Foi um eventaço, né cara? Foi a despedida do Pedro Rizzo, passou no Sport TV 2 ao vivo, né cara? Foi o principal face-to-face aí que já fizeram, né? Gostou aí da estrutura do evento e do show que foi produzido? Cara, gostei muito da estrutura do evento. O evento foi muito bem projetado. Eu fui muito bem tratado pelos organizadores do evento. Foi muito bem recebido. Foi um grande evento. Eu tenho 22 anos, né? Foi o maior evento que eu participei. A sensação que eu tive é que eu fiz uma estreia no UFC, cara. Foi um evento muito top e eu estou feliz pela minha performance. Você está treinando direto, né cara? Com o Alexandre Pequeno. Como é que são os treinos com esse homem aí? O cara já é uma lenda do MMA brasileiro, né? Como é que é treinar diariamente com essa fera? Cara, é muito bom treinar com o Alexandre Pequeno porque ele já conhece o meu jogo, sabe da minha deficiência. E esse camp foi perfeito ter feito com ele, a parte de chão, porque o cara que eu lutei, ele pega pé muito bem. Todo adversário ele estava pegando pé. A gente assistiu alguns vídeos na internet e ele pegava o pé de todo mundo. Chave de joelho, chave de leg. Então acho que foi um reforço treinar com o Messi achando pequeno. Entrar com ele com o corner, entrar com a camisa da luta livre. Eu acho que certamente afetou o psicológico do adversário. Como é que está o seu cartel, cara, de vitórias e derrotas e tudo mais? Então, eu tenho 20 lutas de MMA, eu tenho 14 vitórias e 4 derrotas e 1 no contest. São 20 lutas, sendo que eu tenho 10 vitórias no Sherdog, 3 derrotas, 4 lutas que não estão no Sherdog, que foram eventos menores, eventos pequenos, não cadastrados, e 2 lutas do Tuff que não contam. A sábado agora foi a minha 20ª luta. Maneiro, e como é que estão os planos aí, cara? Depois dessa luta agora, já tem alguma coisa em vista? O sonho do UFC, claro, né? Mas como é que estão os planos aí para o futuro? Então, cara, agora é descansar uma semaninha e já focar em outra luta. Eu quero lutar daqui a 30 dias, sabe? Eu quero manter o ritmo. Em 2011 eu fiz várias lutas, acho que eu fiz... Não, em 2012 eu fiz 10 lutas de MMA. Eu fazia um camp, já emendava outro camp e sempre deu certo, sabe? Eu me mantive no ritmo. E sempre quando eu faço isso, eu fico no gás. E antes dessa luta, eu lutei contra o Cowboy. Antes da luta contra o Cowboy, eu estava 2 anos sem lutar. Então dessa vez eu quero fazer diferente, sabe? Eu quero aproveitar esse pico, sabe? E amanhã eu já quero começar a minha preparação física, de leve. E já voltar com tudo. E, cara, voltar a vencer, voltar a uma boa sequência de vitórias. E é aquele negócio, a autoestima, né? Voltou, né? Acho que a vitória deixa a autoestima alta, deixa o ímpeto, né? Então eu estou bem de cabeça. E agora é voltar a vencer, cara. E voltei. Aquela experiência do Tuf, cara. Como é que foi pra você? Como é que adicionou isso na sua carreira? Essa experiência... Pô, deve ter sido uma experiência e tanto, né? Ah, foi uma experiência muito boa, né, cara? Treinar com o Chelsea, aprender um pouco de wrestling. Pouco não, né? Muito wrestling com ele. Estar em uma casa dois meses confinado, né? Perder a luta na entrada e ter que treinar, cara. Mesmo sem ter vontade. Então, psicologicamente foi muito bom pra mim, sabe? Eu treino no Tuf com 21 anos. E, cara, foi uma bagagem pra mim, assim. Pô, lutei agora no face-to-face e eu estava ambientizado, sabe? Eu acho que a estrutura foi parecida. Então, eu acho que foi só uma bagagem pra minha caminhada, que certamente vai ser frutífera. Você tá lutando em qual peso, cara? Tem planos de mudar de categoria, se manter na sua? Como é que tá em relação a isso? Então, eu tô lutando no meio médio, até 77 quilos. Antes eu mantinha aí 8'3", 8'4", porque eu pensava em lutar 70 quilos. Só que dessa vez, cara, eu tava um pouco pesado. Eu sei se eu tô crescendo. Acho que eu não vou crescer mais, mas eu tava um pouco mais pesado. E, cara, eu quase não bati 77 quilos. Foi difícil bater, quase morri lá na sauna. E eu vou manter nessa categoria. Agora eu vou manter o peso mais baixo pra lutar 7'7", porque cada dia mais tá difícil bater o peso. E o importante agora é se manter na atividade, né? Com tantos eventos aqui no Brasil, principalmente do UFC, né, cara? Pintar um chamado, você tá à disposição aí, né? Ah, se pintar um chamado, eu tô pronto, cara. É, parece ser uma luta em cima da hora, eu tô pronto. Tô preparado já, né? É o que eu te falei, agora é emendar um campo no outro. Mas o foco agora é fazer boas vitórias, sabe? Contra adversários duros. Eu falei com o Joe Silva, que é o dono do UFC, e ele me pediu lutas, uma sequência de vitórias contra adversários bons. Eu acho que o caminho é isso. O caminho não é fazer um monte de luta contra caras com cartão negativo pra fazer share dog. O caminho é pegar os melhores e ganhar dos melhores. E, cara, chegar lá no UFC e pegar a dureza e tá pronto pra pegar essa dureza, sabe? Então, eu acho que eu tô no caminho certo, tô com 22 anos. Tô muito bem assessorado com meus mestres, Edson Ribeiro, Alexandre Nogueira, Alexandre Pequeno. Então, eu tô no caminho certo e as coisas estão dando certo. Pô, show de bola. Parabéns pela vitória, bons treinos aí. Pô, deixa um recado aí pra galera. Cara, eu queria agradecer a todo mundo que torceu na minha luta, a todo mundo que mandou mensagens nas redes sociais, que mandou vibrações positivas, mensagens de boa sorte. Agradecer a mim, que é para os traçadores do OREB, Coronel Tupessas, Grupo, Cefed, a YP Telecom e a todas as empresas que ajudam no meu trabalho. Ao mestre Alexandre Pequeno, a Rodrigo Nivem, na Fort Fit, na preparação física, que foi muito importante nessa luta, onde eu consegui mostrar todo o meu trabalho durante três rounds, graças ao meu preparador físico. Ao Edson Ribeiro na parte do Muay Thai, ao Fernando e a Érica, meus amigos, que me ajudaram muito nessa luta. É muita gente pra falar, mas agradeço a todos. Desculpa se eu esqueci alguém. Valeu!